e aí ó 14 graus 9 42 da noite 43 e a senhorita anny me inventa de vir na rua para poder comprar castanha como é que pode foi ele que falou que eu tava editando viu 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 eu tava editando o vídeo por shorts que vai sair e aí ele falou né vamos ali rapidinho comer castanha vamos gente está com dois casacos duas blusas mas que tá friozinho três cuecos tudo isso porque gente tá muito frio e nem tá ventando tanto mas não estivesse ventando não o engraçado é que a galera que sempre quando eu posto que tá frio a galera fala que tá frio nada frio onde eu moro 14 graus 13 tem gente que fala que no brasil até neva fala não aqui onde eu moro neva onde que esse pessoal mora no brasil cara que faz tanto frio assim eu sei que eu sou carioca e 22 graus para gente é frio 14 14 para gente tá nervando aqui 14 eu tô batendo o queixo a ponta do meu dedo tá ficando roxa a gente tá andando aqui agora nesse lugarzinho bonito que a galera que acompanha o canal já deve ter visto isso daqui de manhã de tarde de noite agora agora é outono mas já com uma brisinha de primavera aí a gente tá indo lá para poder ver se o cara da castanha tá lá então vamos ver se a gente consegue comprar castanha quentinha com a barraquinha ali na frente naquele pontinho de luz ali ó mas o cara já tá varrendo a frente da da lojinha será que ele já apagou a parada e não tem mais castanha olha eu jurava que a gente ia chegar aqui nem isso e assim vamos ver gente vamos lá perguntar para ele não tem mais castanha oliva 20 de maqui é 2 é isso que é o que me queda 1,5 euro 1 euro essa é o que me queda vai como 6 ou 7 castanhas 3 5 ah aí, 1 euro não pode ser vale vale que inい? ja é a que hora se acaba? agora 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 eu estava em casa a 10 menos 10 então eu vou recolar ah, sim 10 menos 5 20 menos 10 Amanhã, 20h às 9h. Às 9h? Às 9h. Não tem mais tarde, por favor, porque amanhã é melhor recolher um pouco antes. Recojo o avião às 9h40, às 9h30. Normalmente recolho às 10h menos 10h. Esse é um euro. Sim, um euro. Há uns poucos de regalo, certo? Ah, é verdade. Muito obrigado, amigo. É uma noite. Ah, vai aqui também. Conseguimos castanhas. E ele disse que tem um regalo. Qual é o regalo? Porque ela me mandou mais do que o normal. Porque ele falou, essa grande aqui, geralmente vendo por mais caro. Mas como já tá no final e sobrou, eu vou fazer por um euro e vou botar um pouquinho mais. Já tá um regalo aí, tipo... Só que ele ia levar por caro. Aí ele falou pra gente vir amanhã mais cedo. Claro que não vou vir no mesmo horário, porque eu sei que vai tá sobrando e vou levar mais sempre. Se eu sou pobre, já sou feliz. Tem muita mesmo? Não. Ele falou que tinha umas 7, pô. Sétima é muita. É, mas a gente pagou no centro, a gente pagou 10 por 2 euros. 2 euros. Aqui a gente pagou 7 por... É, é verdade. Tá valendo só aqui. Tá levando 2 a mais. Ela é menorzinha. Ah... Tem muitas que estão partidas. Por isso que ele falou que é regalo. Ah, e vamos pra luz que a gente vê melhor. Boa luz. Pô, essa daqui tá muito menor do que a do centro de Málaga. Tá mais gostosa, né? É, ó. Muito mais saborosa. Olha como é que ela vem. Tá vendo? Toda queimadinha, né? Coquinho seco, velho. E ela é menor, a do centro de Málaga. É, ela tava bem maior. Tava maior. É, ó. Mais? Mas essa daqui tá mais salgadinha. Pelo menos do que eu comi aqui. Abre aí, abre aí. Vai abrindo assim, ó. Bota na boca pra tu ver. Lembra uma noz. No cérebro. Lembra uma noz grande. É. Mas é que ainda tá com ferrugem. Olha como é que chama isso? É... Queimado. Queimadinha. Mas é muito bom. Não tá mais gostosa? Uhum. Eu gostei mais dessa do que a de lá do centro. Essa daqui tá limpa aqui pra mim? Porque eu tô guardando aqui o lixinho aqui. Bota o lixinho na minha mão. A mãe podia chegar mais cedo pra pegar ela bem quentinha. Vou. Amanhã a gente vai vir aqui quando for umas oito horas, nove horas. Ele falou que chegar umas nove já tá bom. É. Mas pra não chegar essa hora não porque é capaz de não ter. Se não tivesse esse frio todo dava até pra gente vir de patinete. Mas porra, frio que tá. Calma aí. Vai. Imagina isso quentinho. Muito melhor do que a do centro. Porque será que tá com sal? Porque tudo é castanha igual. A do centro tava com sal também, mas essa daí... Mas o que eu tô achando estranho é que todas essas aqui estão partidas no meio. Será que o gosto fica diferente por causa disso? Será que eles cortam e ela assa? Será que eles cortam e ela assam? Será que eles cortam e ela assam? Será que a de lá tava inteira? A de lá tava inteira e a gente comia e ela é uma bola. É, aí eu acho que ele assa ela aberta. Aí ele corta e eu acho que aí o defumado ele entra diferente na... Vamos, vamos comer nem andando. Tipo o cagane andando, vamos comer nem andando. Isso tem no Brasil, não é uma coisa específica da Espanha. Mas... Então, no Brasil eu nunca... Eu nunca comi castanha, não. Porque... Nunca fui de comer nozes, essas coisas assim no Brasil, não. Mas... Algumas pessoas estavam me falando que a gente não come no Brasil porque isso é muito caro. E se é muito caro, obviamente é esse um dos motivos de nunca ter tido no Natal lá em casa e tal. Quando fala castanha, pra mim, né, carioca, castanha... Vem logo castanha do Pará, castanha de caju. Isso aqui é uma coisa que eu só vejo no Natal. E mesmo assim, a minha tia ela cozinhava e aí ela comia, ficava igual uma massinha. Ela lembrava muito uma batata doce. Que é a que aparecia lá também no centro de casa, né? Aqui eles fazem assado, esse gosto de queimadinho, ele dá um defumado, né? Isso, e bota assado. É bem gostosinho. Quando... A gente podia comprar pra poder fazer no nosso Natal, que a gente vai ter a nossa serrezinha, né? Aguarda em verão, porque a gente fez rabanada na Airfryer no ano passado. Aí ficou tudo bom. Aí, não tem nada que a gente se proponha a fazer assim, de comida e tal, essas paradas assim, que não fique boa. Não. Não tem nada. Só o Rodrigo quebrando o ovo no copo e tentando fazer o leite em pó com água no prato. Eu tava nervoso, gente. Sem que nada. Eu tava nervoso pra ir pra aquela ceia. Foi a nossa primeira ceia aqui, né? Foi. Aí no centro de Málaga, eles vendem esses conezinhos aqui também, mas vendendo amêndoas também, né? Amêndoa. É... Amendoim aqui, que eles também chamam de cacahuete. Aí eles vendem... Com açúcar, né? É o amendoim que a gente tá acostumado a comer no Brasil. O açucarado... Vende muito no centro do Rio de Janeiro. Que é aqueles cocos com açúcar. É, aqui tem o coquinho? Tem também. O coquinho eu nunca vi, não. Eu te mostrei. É porque as coisas são parecidas aqui. Aí o nome muda, a gente acaba não dando tanta atenção. Por exemplo, pé de moleque. Pé de moleque aqui tem outro nome. Aí a Anny falou aqui, Rodrigo Doce. Eu falei, caraca, isso daí é pé de moleque. Aí era outro nome lá e acaba que passa... Passa despercebido. Nessa época do ano. Nessa época do ano. Algumas épocas do ano aqui na Espanha eles fazem uns doces específicos. Assim como aquele roscom que vai começar a fazer agora. Eles começaram a fazer agora uns doces típicos daqui de Mala, que a gente até experimentou hoje. Ah, aquele uns bombonzinho. Um lembra muito um prestígio que é um chocolatezinho sem glúten com coco. Vou botar a câmera pra frente assim, gente, que vocês vão ver na ruazinha, tá? É muito gostoso e os outros que eles fazem lembra muito um biscoito de farinha. Ele derrete na boca mesmo. Pô, lembra um biscoito amanteigado, mas sem ser biscoito amanteigado. É tipo uma farinha branca com um gostinho meio de limãozinho no fundo. Outros com canela, outros com amendoim. E é muito típico aqui, que é um doce malaguenho. E aí a gente comprou pra experimentar também. Só que a gente não gravou. Por quê? A gente é olhudo. Não, mas tipo assim, esse doce, esse doce eu gostei mediano. Não gostei pra caramba esse meio polvilho. Eu acho que é polvilho. Acho que ele é polvilho. Mas seria interessante a gente gravar pra mostrar. Não, vamos gravar, vamos gravar. Eu só tô falando a intensidade do que que eu gostei. Esse eu não gostei muito não. Agora esse de... Que é de coco por dentro, que lembra o... É muito bom. Qual o nome dele? Lembra o Prestígio? Prestígio. Porra, esse é top. E ele é sem glúten. Esse é maravilhoso. Ah, sem glúten. Tem um doce típico sem glúten, tem esse cuidado ainda? É, mas pra mim não vejo diferencial, porque... Eu não sei nem o que que é glúten. O que é glúten? Porro. Glúten são os derivados que tem no leite. Ai, tu tem certeza disso? Não. Ah, tá. Porque isso é lactose, porra. Glúten. Eu acho que glúten é outra coisa. Eu sei que tem maior galera que é alérgica. Tô brincando. Não faço ideia não, mas é... Mas eu nem sei o que que é glúten. Então eu acho que isso é importante pra quem tem intolerância, né? A glúten. Mas como eu não tenho nada disso, acaba não sendo um diferencial. Mas... Aqui nessa ruazinha que a gente tá andando, gente, aqui tem um... Tipo uma... Um curso técnico de padaria, restaurantes, aí as pessoas aprendem a fazer comida e tal. São chefes. É... A galera vira chefe aí. E... O nome dessa... Dessa escola aqui... Faculdade, sei lá. Não sei o que que é. É tipo uma cefete, sabe o que é? É bacana porque é o nome de uma árvore brasileira. Se eu não me engano, é uma árvore brasileira. Porque é o jacarandá. Mas só que aqui eles chamam de jacaranda, tá vendo? Construção de quatro aulas, vestuário, blá blá blá. Substituição, cobiado, sei lá blá blá. Jacaranda. Jacaranda Málaga. Aí aqui todas as obras ficam escritas ali, tá vendo? Investimento. 538 mil euros que fizeram nessa obra aí. E jacaranda, jacarandá, é uma árvore brasileira. Que se eu não me engano, a origem dessa palavra é tupi. Tupi Guarani, dos índios. Então bacana aqui. É gigante esse nome. Muito grande, olha só. Isso tudo aqui, ó. Inclusive, eu comentei hoje. Toda vez que a gente passa aqui na frente, tá sempre com cheirinho de comida, sabe? Refogado, uma cebola, um alho, tá sempre gostoso. Tem dia que tem degustação aí. Dá pra vir aí. Parece que tem uma vez a cada um período aí que eles abrem, pra você vir e tomar tipo um café da manhã de vários lugares diferentes. Que assim, um café da manhã alemão, brasileiro, não sei o que. Aí você vai experimentando. Parece que legal. Eu quando tava na faculdade, quando eu tava na faculdade eu fazia desenho industrial, me formei em desenho industrial. E eu estudava tipo assim, no décimo primeiro andar. No oitavo andar, era a galera que fazia... Nutrição. Não, nutrição não. Era padaria, panadaria, alguma coisa assim. Porque eles sempre faziam um negócio de pão lá. Era alguma coisa assim. Aí, eles sempre iam lá em cima, no décimo primeiro andar. Aí chamavam a gente pra poder degustar. Porque a quantidade de aluno que tinha, não dava pra comer tudo que eles faziam. Então, eles faziam e chamavam a gente pra poder degustar. Aí, sinceramente, eu não lembro se a gente dava nota, se botava alguma coisa. Eu não lembro, não. Mas, vira e mexe, eles iam lá pedir autorização dos professores lá pra poder liberar a gente. Adorava. Pra gente poder ir lá. Pô, claro. Aí tinha vários, tipo assim, enroladinhos de queijo, não sei o que e tal. Eu acho que era mais focado em padaria, cara. Alguma coisa assim. Isso aconteceu uma vez na minha faculdade também. O pessoal que fazia era um evento. Eles faziam nutrição. É gastronomia, não é nutrição. Era nutrição e gastronomia. Eles se juntaram e fizeram com diversas comidas, assim. Ah, o pessoal da administração não tem nada a ver. Que era gente, desceu pra poder comer. Nossa, tinha até caipirinha nesse dia. Que isso? Dentro da faculdade, caipirinha? Fez quando eu tomo a minha cachaçinha e... Foi bem legal. É, compadre. Essa rua que a gente tá aqui agora. Foi a rua onde a gente tomou a nossa primeira dura da polícia. Aqui na... Rodrigo nunca vai esquecer essa cena. Aqui na Espanha. A gente vindo na contramão de bicicleta. Guarda, veio, parou. A gente deu um esporrão. Tem vídeo aí no canal. Depois procura aí qual foi a primeira vez que a gente tomou a dura da polícia. É importante pra vocês saberem que as regras aqui de bicicleta são bem rígidas, né? Então bicicleta, skate, patinete... Eles levam a sério como se fosse um carro mesmo. Então cuidado na hora de você passear por aqui, né? Achando que tá tudo de boa. O Rodrigo tá tão mordido que até hoje quando ele passa e vê alguém andando na contramão de bicicleta e patinete ele fala... Essa hora a polícia não passa. É, tá vendo? Pô, e eu falou alguma coisa e esqueci, cara. A Anny vai e me atropela no que eu vou falar. Aí eu esqueço o que eu vou falar. Ah, eu não sabia que tem roteiro, não. Tu me atropela, mas tu faz... Aí a gente chegou aqui agora nessa pracinha aqui do ajuntamento aqui de Churriana. O que é ajuntamento, Rodrigo? Prefeitura. É muito linda. Tem vários banquinhos aqui, ó. Só faltava até umas tomadinhas aqui pra poder vir com o notebook pra trabalhar aqui. É a verdade. É bem bonitinho. Ler um livrinho, pendurar uma redezinha aqui. Nós já falamos isso aqui diversas vezes que o bairro que a gente mora ele é muito gostoso. Tem de tudo aqui dentro desse bairro. Só que a vida noturna dele acaba cedo, né? Ah, assim como a Espanha é como um todo, né? Não, depende. Se você mora mais pro centro, a vida noturna é lá, meu filho. Pô, mas aí é um outro... É, mas aí é outra parada. A gente tá falando no centro da cidade. Estou comentando daqui. Pô, mas qualquer outro Pueblo, qualquer outro lugar que não seja o centro da cidade, é no máximo até meia-noite e depois já fechou tudo. Restaurante, pizzaria... Mas aqui no capo-papo de nove horas já tá fechando. Pô, hoje é terça-feira, né? É isso que eu tô falando. No centro hoje... Não tem um restaurante aberto, não tem um bar aberto. São nove horas da noite. É, mas eu acho que no centro hoje também não ia tá nessa pegada. Ia tá mais ou menos nessa pegada aí. Ainda mais que é viva de turismo, né? Sei lá, eu não aposto muito nisso, não. Eu aposto. Porque os espanhóis aqui, não é que eles acordem cedo. Mas é que, pô, como a gente faz a nossa rotina focada muito na horário do Brasil, a gente acorda muito tarde aqui. E, pô, quando a gente acorda, pô, os caras já fizeram um monte de coisa. Os caras já tão indo pro... Os caras já tão indo pro lanche deles lá, que é a merenda deles. E a gente tá indo almoçar. Então, acaba que a gente perde muito... Muito tempo do nosso dia. Quando dá 10 horas, 11 horas da noite, a galera já tá se preparando, de fato, pra dormir. Pra poder ir trabalhar no dia seguinte, né? E por mais contraditório que seja, nós estamos nos organizando pra, agora, no inverno, acordar mais cedo e malhar mais cedo. Por quê? O que que é mais cedo, malhar mais cedo? Hoje a gente foi malhar uma hora da tarde aqui. É, mas a gente tava malhando, tipo, nove horas da noite. Então... Não, mas aí era outra pegada. A gente tava indo à noite mesmo. Mas é isso que eu tô falando mesmo. Mas a gente já acordava esse horário. A única coisa que mudou foi que a gente não ficou em casa. A gente foi pra academia. Se organizando pra malhar mais cedo. Então, mas pra se organizar pra poder malhar mais cedo, a gente tinha que ir malhar num horário diferente do que a gente já está acostumado de acordar. E é o que eu tô falando. Que a gente acorda uma hora da tarde aqui. E quando a gente acorda uma hora da tarde, os espanhóis já fizeram tudo o que tinha que fazer. Uhum. Não é? Uhum. Não. A gente precisa ir, de repente, começar, depois de um ano e já seis meses de Espanha, a gente se organizar pra poder ir pra academia, pelo menos aqui, quando for umas dez, onze horas da manhã. É. Aí sim, aí é uma novidade. É. Que a gente, de fato, vai estar acordando mais cedo. E, como eu tava falando, quando chega nesse horário, não tem ninguém na rua. Porque, pô, já tá todo mundo... Cansado, né? Cansado, pô. O cara trabalhou pra cacete o dia inteiro. Já passeou com o cachorro. Quando acontece que a gente acordar bem cedo pra resolver as coisas na rua, ah, tem que ir na comissaria, tem que não sei aonde, porque a gente volta pra casa e a gente vê que o dia rende, né? É, isso aí. Caraca, ainda são tão horas, tem tantas coisas. Então, é, tem que se organizar pra isso. O problema é conseguir, né? Porque a gente já tá prometendo isso já tem um tempo. O negócio é hora de dormir também. É, a gente é... Nosso trabalho também acaba fazendo a gente ter uma rotina completamente diferente. Então, hoje parecia que a gente ia falhar na nossa missão de conseguir a nossa castanha. Conseguimos? Mas conseguimos. Um pouquinho fria, mas tava gostosa. E mais barata também, porque a gente acabou comprando sete, né? Sete ou oito. Ah, não contei não, mas... Por um euro, porque geralmente dez castanhas aqui custa dois euros. Mas amanhã a gente vai voltar lá pra poder pegar uma quentinha. E eu espero que vocês tenham gostado de ter passado mais esse... Esse momentinho simples aí conosco, saindo pra poder comer a castanha. Essa é uma das primeiras vezes que a gente tá comendo castanha. Segunda vez, né? E acho que é a primeira vez que a gente grava a noite também. A gente gravou o Halloween a noite, a sábado à noite. Mas passeando assim com o barro, né? Ah, sim. O Halloween a gente gravou ainda na chuva. E quem não viu o vídeo do Halloween, corre lá pra poder assistir. Porque a gente foi no centro de Málaga. Depois a gente voltou aqui pra Churriana, mostrando como é o Halloween aqui. E foi bem legal. O vídeo tá bem legal. Tá bastante gente assistindo. Tá bem legal, cara. O vídeo... A gente conseguiu mostrar bem como é a diferença do Halloween no centro da cidade. E o Halloween daquilo da Churriana. E o Halloween da Churriana dá de mil a zero no Halloween do centro. Verdade. Né não? Meus amigos, então espero muito que vocês tenham gostado. Sintam-se todos abraçados. Meu nome é Rodrigo Morales. Eu sou a Anny. E... Até o próximo vídeo. Hasta luego. Hasta pronto. Fica com esse frio aí, ó. Se inscreve, hein. Ó o frio, ó o frio, ó o frio. Clica aqui, clica aqui pra deixar a gente quentinho. Clica aqui pra deixar a gente quentinho. Meu Deus.